BITKINGS A BITKINGS I operai Ilan Maureen Ilan Mass Ilan Per tamina mon Amém. 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 Se você curtiu esse vídeo, dê um like no facebook que é nosso IG FAM P Physical, se inscreva no nosso canal do Youtube, siga a gente no instagram. E essa época a vida não fala mais que não fala e vocês também? Não!